Margarida de Conceição Teixeira de Angola para Portugal era motivo de guerra, situação de guerra que se vivia em Angola. Portanto, o meu pai é português, a mãe é angolana. Viemos para a procura de segurança, essencialmente. Portanto, fomos acolhidos por uma irmã do meu pai, que é freira, a irmã Cecília, acho que o Barreiro deve conhecer bem. Não conhecia nada de Portugal. A adaptação foi um pouco lenta, porque nós viemos quase a fugir, situação de guerra, sem documentos. Portanto, começámos tudo do zero. O meu pai vinha com um trauma de guerra de muitos anos. Viveu num país africano, nesse caso Angola, com 40 anos de guerra. E viemos para o Barreiro, praticamente eu, na altura eu tinha 18 anos, tive que assumir essa responsabilidade, porque o meu pai já tinha 60 anos, era difícil arranjar emprego para trabalhar. A minha tia, a freira, ajudou-nos bastante, mesmo foi... É a nossa mãe cá, em Portugal. Deixámos a nossa mãe biológica, mas encontramos cá uma tia com coração muito grande, que nos ajudou imenso. Quando postos cá, eu comecei a trabalhar diretamente para o Hospital do Barreiro e permaneço até hoje. Comecei na lavandaria do Hospital do Barreiro e, posteriormente, depois estudei. Durante esse período fui estudando, porque não trouxe documentação nenhuma. Estudei à noite, trabalhava e sempre vivemos cá no Barreiro. Olá, eu chamo-me Cláudia Andrade, tenho 25 anos, nasci na província de Malanjo, em Angola, e vim para o Barreiro com 19 meses, ou seja, desde que estou aqui em Portugal que não vivi mais em lado nenhum, só no Barreiro. Neste momento sou estudante, estou a tirar uma licenciatura no curso de Contabilidade e Finanças, no IPS Setubal. Olá, sou Jesus Teixeira. Ora, portanto, nasci em Malanjo, em Angola, e vim para Portugal com 11 anos. Vivi no Barreiro e juntei-me com a minha esposa. Atualmente vivo aqui na Fonte da Prata. Sou soldador de automóvel, de uma linha de montagem, ali no Parque Universal de Alta Europa. O processo de integração foi lenta, foi aos poucos. As pessoas que na altura começámos a contactar e a conviver eram pessoas simpáticas. A única diferença que eu achei é mesmo nas pessoas. Acho que os portugueses são mais contidos, não é? E os angolanos são mais, talvez do clima também, que ajuda, são mais dados, são mais físicos. Eu estava habituada às pessoas serem mais próximas, ao dizer bom dia e dizer obrigado, a olharem nas pessoas. Na cara das pessoas diretamente isso faz uma grande diferença do que aqui. Dizer bom dia é um bom dia assim muito contido. Sim, adaptei-me bem porque gostava de jogar futebol e a maior parte dos meus amigos jogavam futebol e também cheguei a jogar futebol ali no Barreirense e as coisas correram bem. Mas claro, as brincadeiras e os cheiros, os costumes são totalmente diferentes. A África é África e o ano inteiro há sempre calor. A Anitta foi fazer o ataque na zona onde nós vivíamos. O meu pai tinha uma loja e o meu pai ficou a guardar os bens da casa e a minha mãe, com os mais pequenos, eu o meu irmão e uma irmã minha, naquela confusão de tentar fugir, claro, eu era pequenina, tinha a boa perninha para correr, me perdi da minha mãe. E fui com a multidão e fiquei desaparecida, não, fiquei sem saber dos meus pais mais de dois meses, acho eu. A minha mãe conseguiu depois chegar onde nós estávamos, onde era a multidão, de gente. Vejo um bocadinho o drama dos refugiados, aqueles meninos sem pai, sem mãe, custa um bocadinho. Sou presidente da associação Anguanas, residente a sul do Tejo, portanto, nós criamos essa associação porque vimos que Barreiro não tinha uma associação com cariz social mais vocacionadas para os anguanos. participo nas campanhas do Banco Alimentar contra a Fome, além disso também criamos iniciativas dentro da associação para tentar ajudar a comunidade aqui no Barreiro e no geral, procuramos parcerias para não estar só centrado mesmo na nossa comunidade. Vou fazer aquela louva de peixe, que é um prato com os ingredientes da nossa terra, lembrá-la. Leva o óleo de palma, então vou fazer a perca e depois leva os quiabos e depois por cima os pinafes. Vou fazer o fogado, a cebola, o alho, o tomate e agora é só pôr o peixe já limpo. Isso normalmente é mistura com o peixe crespo e peixe seco. Vou fazer o acompanhamento do peixe oca. O pirão é, na parte sul de Angola, é farinha de milho. O norte é farinha de mandioca. Todos os fins de semana, aos domingos normalmente, depois de irmos à igreja, não é? Primeiro o alimento espiritual e depois então é que é o alimento físico, nesse caso. O meu cabelo ainda fiz tão bom. Vai, brinda-se. Não, não, não. Não, não. Não, não. Estás pôntico. Estás pôntico. Estás pôntico. Estás pôntico. Eu gosto mais de peixe. O meu sentimento em relação ao Barreiro é uma cidade que eu adotei e gosto de estar aqui. Não consigo viver numa outra cidade. Tenho imensas saudades da minha terra. Quando posso, vou sempre de férias para Angola. Portanto, vou todos os anos. De dois em dois anos. O ano passado fui e espero este ano também voltar a ir para lá de férias. e tenho toda a minha família praticamente em Angola. Cá tenho a família que pertence à parte paterna, não é? Tenho a minha tia, o meu irmão. O meu pai faleceu há cerca de dois anos e isso também fez com que eu ficasse cá, em Portugal, porque o meu pai viveu 40 anos em Angola por causa dos filhos. Mas depois, na velhice dele, não podia abandoná-lo. Portanto, tratei dela até partir. Praticamente, eu não me considero nem 100% portuguesa nem 100% angolana. É uma mistura dos dois. Quando estou aqui, sinto-me que estou em casa, mas quando vou para lá também tenho a mesma sensação. Identifico-me com tudo. Principalmente, a primeira vez que fui para lá foi uma experiência fora de série, porque a África é diferente, é muito diferente. Sentei aquela proximidade, os cheiros, as sensações são completamente diferentes. Tenho muita coisa que gosto de lá, mas também tenho muita coisa que gosto daqui. Portanto, quando estou lá sinto saudades daqui, quando estou aqui tenho saudades de lá. Então, é uma mistura assim um bocado estranha. O barreiro para mim é como se fosse o meu porto seguro. Eu não sei o que é viver fora do barreiro. Eu gosto da calma, da tranquilidade, apesar de que eu gosto assim de sítios mais movimentados. Mas posso fazer a minha vida fora, mas sei que quando chegar em casa vou encontrar a tranquilidade da minha cidade. Então, sinto-me muito bem com isso. Deixar a minha mãe. Acho que foi um momento muito complicado. Mas pronto, ao longo da vida foi-se tendo saudades e ultrapassando. Não, nunca mais fui a Angola. Tenho saudades, mas também pelo que vejo nas notícias, ali coisas positivas e negativas. Mas pronto, é a minha terra, o meu país, independentemente das coisas que estão, não tenho nenhuma mágoa ou algo assim. Mas um dia gostaria de ir ver a cidade onde nasci, como é que está. Tenho curiosidade. Estou a prever terminar o curso e trabalhar em Angola. Mas é certo que eu também nunca saí daqui e essa até é uma das minhas preocupações. Não sei se vou-me ambientar, não sei se vou conseguir-me enquadrar numa sociedade tão diferente da qual eu estou habituada. Se tivesse um projeto aliciante, gostava de regressar a Angola. Gostava mais essencialmente para trabalhar com gente, com pessoas. A nível da associação, por exemplo. Gostava de trabalhar com crianças. Gostava. É uma alegria, vem do hora de ponta, que as crianças saem das escolas. Há muita criança mesmo. Pode-se trabalhar imenso em Angola com crianças. Portanto, é um dos sonhos que eu gostava de realizar. É trabalhar com crianças em Angola e cá, em Barreiro também. A terra que eu sinto como minha Barreiro, sem dúvida. Primeira Angola, claro. Mais Barreiro, sem dúvida. A terra que eu sinto como minha Barreiro, sem dúvida. A terra que eu sinto como minha Barreiro, sem dúvida. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL